O corpo de Sérgio Brasil, 48 anos, foi encontrado por pessoas que passavam pelo local na cidade de Vitorino. O corpo estava semi-submerso no leito do rio Vitorino e aparentemente teria caído no local durante a madrugada. A polícia militar e peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Pato Branco, onde foi submetido à perícia. O irmão da vítima Antônio Celso Brasil, em entrevista à TV Sudoeste, disse que Sérgio foi visto pela família pela última vez na noite anterior e estava tudo bem. Eu vi ele ontem à tarde só, e depois não vi mais ele. Ele tinha alguma rixa, alguma briga com alguém? Não, com alguém não. Tinha problema, mas em casa só, família. Mas não era. Daí quem comentou que viu ele, a última vez que viu ele, foi meia-noite ontem. Daí não foi visto mais ele. O delegado Ender Lauria está presidindo o inquérito para apurar o caso, mas a hipótese mais provável é de morte natural. Segundo informações preliminares do perito, havia lesões no corpo, mas decorrente de uma queda. Só que somente o IML poderá dizer precisamente se há ou não lesões por ação contundente.